Diga lá, Major, trazendo pra vocês a review da Sunset Keys, um dos lançamentos aí da linha Ouro Turbo. Quer saber mais dessa essência que tem? Um gostinho de infância? Vem comigo pra entender. Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Mano. Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Diga aí, Major. Diga lá, Major, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês mais um sabor aqui da linha Ouro Turbo. Se você é novo por aqui, caso nunca tenha participado, nunca tenha assistido nenhum vídeo, seja muito bem-vindo. E se quiser, clique no botãozinho de se inscrever. Vai ser muito bem-vindo. Ative o sininho aí pra você estar recebendo e-mail com notificações de quando sair vídeo novo pra vocês. Lembrando que a gente traz vídeos do Brasil e de todo mundo. Já fomos pra Alemanha esse ano, ano passado a gente estava no Egito. E por aí vai, lembrando que ano que vem tem vários países pra gente ir junto, fechou? Quer saber tudo da minha vida? O que eu fumo? O que eu devo de fumar? Quais são as minhas essências preferidas? Quais daqueles que eu uso? Me segue aqui, ó. É o arroba diga lá, Major. Lá todo dia eu posto no meu dia-a-dia. Aposto que eu estou fumando, que eu deixo de fumar. Dou dicas, ajudo vocês a montar o seu setup. Lembrando que as essências da linha Ouro já tem lá na Mandala. Então, pode ir na Mandala, tanto no Shopping do Gama, quanto no Shopping do Valparaíso. Fala com o Ian, fala com os meninos, com o Pedro, que você vai ser muito bem atendido. Bora pra review? Major, você já trouxe pra mim a Green, Mint, Blue Mint, Red Mint. Por que você escolheu a Sunset Kiss? Cara, a Sunset Kiss foi lançada no evento de arguilha que a gente teve aqui no Brasil. Após o Night Shopping, eu particularmente não tive a chance de conseguir ir ao evento, pois eu estava viajando e fiquei muito ansioso. Lucimara virou pra mim e falou assim, Major, prove essa essência que eu tenho certeza que você vai adorar. Ela falou, Lucimara, por que eu vou gostar dessa essência? Ela falou, não vou te dar nenhum spoiler, porque você tem que provar e me falar a sua opinião sincera. E cara, vou falar um negócio pra vocês. Tinha muito, muito, muito tempo, muito tempo, que eu não tinha uma essência que me lembrasse tanto a minha infância como essa. Sabe quando a gente fala assim, ah, porque tal sabor me lembra algo que eu vivenciei com meu pai, com minha mãe, com meus avós, ah, tal sabor me lembra algo do colégio. Então, a Sunset Keys, ela pra mim é simplesmente igual, idêntica, perfeita àquela balinha bolética, essa daqui, ó. Major, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. É, cara, é igual, igual, igual a balinha. Como vocês podem ver, o volante massa é sensacional, algo muito, muito bom, que não mudou aí em relações às outras essências da linha Ouro Turbo, mas também às outras essências da Ouro. Temos aqui um outro ponto muito importante, que é o quê? A durabilidade. Como a Green, como a Blue, como a própria Red, temos aqui uma essência muito, muito resistente ao calor. Como vocês podem ver, vou dar o zoom aqui, ó. A gente está usando duas pedras de carvão canada Signature. E nisso, o que eu faço? Está vendo que eu estou com a Safe Scream? Eu consigo fumar uma hora, com muito sabor, usando o Safe Scream e duas peças. Quando dá uma hora, eu tiro o Safe Scream e coloco o carvão direto, conseguindo fumar mais 20 minutos com muito, muito sabor. Eu não gosto de usar três, pois o Brasília já é muito seco. E aqui, querendo ou não, quando a gente bota três carvões e por ser quente e seco, acaba que eu sinto que ele diminui a vida útil do meu rocha ali, a durabilidade do sabor, porque a gente perde muito melassa, exatamente pelo clima ser seco de Brasília. Então, cara, eu estou falando de uma essência de uma hora e vinte fumando muito, muito, muito sabor. Mas sabe o que é? Muito sabor mesmo, cara. Vocês não estão entendendo. É maravilhoso. É gostinho de infância. Então, temos aí mais de uma hora de sessão bem. Estou falando de uma hora e vinte de sabor presente, presente mesmo. Um volume de fumaça sensacional. Outro ponto importante é que temos aqui dentro um tabaco de cor avermelhada. Temos aqui um tabaquinho de cor mais avermelhada. E ela é muito cheirosa e ela é literalmente igual, igual, igual a balinha. Uma coisa que eu gostei é que o corte dela é exatamente igual das outras da Oro Turbo, que é um corte bem picotado. Só que eu senti que o melaço dela é um melaço mais espesso, ele não é tão líquido. Então, esse melaço é mais denso, mais oleoso. Acho que essa palavra é certa. Oleoso. E, cara, além de ter uma facilidade muito grande de você montar o seu rocha e você prensar, ele ficar bem retinho ali, bem fácil de você montar. Eu tive nessa oleosidade, além de um cheiro maravilhoso, uma resistência, eu acho, e uma entrega de sabor mais gostoso. Eu não tive aquela essência que ela é aguada e que parece que ela evapora o sabor de uma vez só. Então, essa oleosidade, eu acho que junto com esse corte pequeno, facilita e ajuda muito a você ter um sabor mais presente e uma durabilidade maior da sua sessão. E, cara, o sabor é a da balinha. Igual, 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 igual. Cara, é muito igual. Vocês estão entendendo? Ela é, literalmente, a balinha que eu usava para dar para as meninas no meu colégio, para tentar alguma coisa. Então, eu quis. Eu acho que já me arremeteu até isso, aos momentos de flerte da minha vida, de quando o menino major era só um garoto sozinho nessa terra. E, cara, ela é muito igual a balinha. Então, você tem um doce muito presente na boca, só que, ao mesmo tempo que ele é muito presente, ele não é nada enjoativo. Então, você tem um sabor da bala, você tem como se fosse uma cerejinha, como se fosse um tutti-frutti. Eu acho que tutti-frutti ele é mais presente até, porque eu sinto um azedinho com os outros da cereja, mas um tutti-frutti muito presente e uma mistura dessas frutinhas vermelhas que casa bem com a bala. E, cara, é maravilhoso. Vocês não estão entendendo? Dá vontade de só ficar fumando aqui, ó. E nem falar muito, não. Gente, posso dizer que a Red Mint tinha conquistado meu coração. E ela conquistou meu coração, tinha fumado muito. Mas a Sunset Keys, ela quebrou, assim. Posso dizer que vai ser meu top 3 até final do ano de essências doces que eu vou fumar. Porque é maravilhoso, vocês não estão entendendo. Provem ouro. Meus parabéns por isso daqui. Isso daqui é algo que é fora da caixa. Ficou simplesmente sensacional. Você tem um tutti-frutti, você tem uma fruta vermelha ali, uma cerejinha por trás. Ela é igual a balinha, ela não é enjoativa, ela tem uma refrescância leve. Cara, é maravilhosa. Eu nem digo a fazer mix com ela, porque você não pode perder nenhum por cento desse sabor, que é muito completo. É muito, muito, muito gostoso. De verdade. Ouro, parabéns. Tivemos aqui, ó, o quarto sabor da linha Ouro. E temos mais um para trazer para vocês aí. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Ouro, meus mais sinceros parabéns. Ficou sensacional. E até o próximo vídeo. Valeu!